Bom dia, pessoal! Hoje eu tô voltando aqui com um vídeo totalmente meio científico, entre aspas, porque eu não entendo nada de coisas científicas, mas é uma coisa que eu tava conversando com um amigo meu e é sobre mundos paralelos, que a gente possa chamar, não de realidades alternativas, mas de mundos paralelos, portais pra outros lugares, porque eu realmente acredito nisso. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre o Sete Além, sobre um sonho que não era muito bem, um sonho que eu tive, e pro lugar que eu acredito que eu tenha ido e que me surpreendeu muito quando eu tive esse sonho, porque, se é que foi um sonho, eu pesquisando depois, porque o nome Sete Além ficou na minha cabeça, eu descobri que várias pessoas já tinham ido pra esse lugar, inclusive um cara que eu conheço muito bem, ele tem um canal que ele fala sobre o Sete Além, o Luciano Milice, conheço muito bem, entre aspas, a gente já conversou algumas vezes pela internet, mas a gente não se conhece pessoalmente. E aí eu, conversando com meu amigo, conversa vai, conversa bem, ele contando dos sonhos, a gente estava falando mais sobre espiritualidade, porque eu acredito que quando a gente morre, a gente vai pra um lugar que lembra um pouco a Terra, só que é um lugar muito mais bonito, um lugar que não tem guerra, que não tem briga, que só tem amor, tem paz, e que as pessoas ficam lá trabalhando de certa forma, mandando energias positivas pra cá, orando, pra que nós podamos viver de certa forma bem aqui, se evoluir espiritualmente aqui, pra quando a gente deixar a matéria, essa carne aqui, passar pro plano espiritual mais evoluído, melhor. Eu acho que aqui, a passagem da Terra, a gente tá aqui só pra evoluir mesmo. Alguns conseguem, outros não. Então, a gente começou a falar sobre isso e caiu, que ele começou a me contar uma coisa que aconteceu com ele, só que ele falou assim, Débora, eu não estive em Sete Além, eu não estive no plano espiritual, o que aconteceu realmente é que eu saí daqui e fui pra um lugar totalmente estranho, que ao mesmo tempo que é igual a Terra, que existe casas, existe plantações, animais, tudo, as pessoas lá são diferentes e o modo de vida deles são diferentes. Ele falou que ele estava dormindo, ele tinha tido uns dias bem complicados, que foi quando o pai e a mãe dele faleceram, um acidente de carro e ele tava passando por uma fase bem ruim, os pais já eram idosos, tudo, ele tava recém-separado também, vários problemas com a mulher, com o Caís Mulher, com os filhos, é um dos motivos pelo qual eu não vou falar o nome desse meu amigo aqui. E, de repente, ele falou que ele se desligou, ele deitou na cama, quando ele começou a dormir parece que ele se desligou e falou que deu um flash, assim, que foi uma coisa que parece que o corpo dele transportou o espírito dele pra um outro lugar. E não era um lugar cinzento, não era um lugar colorido, o lugar, ele tinha tons pastéis e o que predominava no lugar era o amarelo. Ele falou que o que predominava naquele lugar era o amarelo. A água era cristalina, mas tinha aquele amarelinho. A terra era bem parecida, ele falou assim, tinha hora que eu pensava que eu tava numa cidade de ouro, mas a cor não era tão forte como a de ouro. Eram tons pastéis. O verde era um verdinho bem clarinho, mas já predominando com o amarelo. O azul do céu era bem clarinho, mas na hora que ele olhava tinha a impressão de ser aquele pastel amarelo. E ele ficou, assim, impressionado. E tinha várias pessoas lá trabalhando. E o lugar que ele foi era uma fazenda. Então, assim, tinha a fazenda, que era uma fazenda. Ele me disse que a construção era um pouco diferente, que predominava tudo pro arredondado. Nossas construções aqui na terra, a maioria são quadradas. Mas lá predominavam tudo como... A impressão que tinha é que a gente tava num aquário virado... Que ele, no caso, né? Que as pessoas estavam num aquário virado de ponta cabeça. E foi indo, foi indo. E ninguém conversava com ele. Algumas pessoas olhavam estranhando, porque... Era um estranho, mas as outras pessoas olhavam, cumprimentavam. Mas conversar com ele, ninguém conversava. E foi indo até que uma outra pessoa... A estatura deles são menores que a nossa. Ele falou que a média é 1,60m o mais alto que tinha lá. Então, eram pessoas pequenas que moravam lá. O tom de pele também é um tom de pele claro. Ele falou que só viu pessoas brancas lá. Com um tom de pele bem claro, bem pálido. Algumas pessoas você conseguia ver as veias. E outras pessoas... O olho predominava, a maioria, pro mel. A cor do olho era o mel. E algumas tinham o olho... Como se tivesse uma membrana. Ele achava que aquelas pessoas, inclusive, eram cegas, mas... Enxergavam normalmente. E os animais, a mesma coisa. Todos clarinhos, tons pastéis, com olhos cor de mel. Até os passarinhos, ele falou assim... Não existia aquela diversidade de cor que existe no nosso mundo. E ele falou que, de certa forma, ele tinha uma agonia de olhar pra algumas pessoas... Por causa da transparência da pele clara, sim. Mas era um claro, transparente. A impressão que se ele fosse pegar, ia soltar a pele da pessoa. E, de repente, vem um rapaz conversar com ele. Perguntou de onde ele era, tudo. Aí ele falou... Não, eu sou do Brasil. Onde eu tô? Eu moro em São Paulo. E ele falou assim... Eu acho que você pegou algum túnel aí, errado. Aí ele falou assim... Meu, isso é um sonho. Porque eu tô na minha cama dormindo. Eu tenho certeza que eu deitei na minha cama dormindo. Aí ele falou do clarão, tudo, pro rapaz. Aí o rapaz falou assim... Ah, então você segue por aqui... E... Que você volta de onde você veio. Mas você tem que ir embora logo. E ele obedeceu. Ele seguiu. Passou pelo clarão. Novamente. E acordou. Aí ele falou... Nunca contei isso pra ninguém. Porque é uma coisa de doido. Sim. Eu tenho certeza que eu tive um sonho. Mas tem hora que eu vejo o pessoal comentando sobre mundos paralelos. Eu acho que eu fui pra um lugar paralelo. E como existe Sete Além, como existe esse lugar que eu nem sei o nome, como existem as colônias que os kardecistas acreditam, eu acho que pode existir muitos outros mundos paralelos a esse. E acredito que, inclusive, os ETs possam vir daí. Da mesma maneira que nós atravessamos pro mundo deles, quem sabe eles também não conseguem atravessar pro nosso. Então, é mais ou menos isso. Eu achei super interessante a conversa que a gente teve ontem. Muito interessante mesmo. E eu queria, inclusive, perguntar pra vocês, tirando o Sete Além, que um monte de gente vem e comenta que, ah, eu já estive em Sete Além. Se vocês já forem em algum outro mundo paralelo ao nosso, dormindo ou acordado, ou numa viagem surreal, depois de um beck, porque isso acontece muito. Eu converso com alguns amigos que gostam de usar uma droguinha aqui, outra ali. E eles falam, gente, não tô fazendo apologia, por favor, não usem. É super arriscado. Mas esses amigos meus que já fumaram uma maconhinha aqui, outra ali, falam que eles têm umas viagens astrais, assim, bem loucas. Volto a repetir, não usem drogas. Principalmente pra fazer viagem astral. Quem já leu sobre chás igual o Santo Daime e outras coisas, sabe que esse pessoal de seitas que toma esse chá de malucos, fazem uma viagem astral bem maluca. Gente, eu já fui em várias religiões, já participei de vários cultos, mas religiões que você toma um chá pra fazer contato com o astral. Então, eu nunca tive vontade de participar, porque eu acho que é um risco que a gente corre não só pra nossa saúde, mas se você não confia, se você não conhece, por exemplo, a pessoa que tá responsável pelo culto, pela seita, o mestre lá, se você não conhece ele bem, vai que seja um João de Deus aí, faça com você coisas absurdas. E você tá lá, numa viagem astral. Vá que a pessoa te roube, ou te sequestre, sei lá. Então, muito cuidado, gente, quando vocês vão fazer essas viagens astrais com seitas malucas aí. Não tô dizendo que a santo daima é maluca, não, eu acredito que seja até uma seita respeitosa. Mas João de Deus era kardecista, curava em nome, dizia, inclusive, que recebia o doutor Flitz, hoje eu tenho as minhas dúvidas, e fez o que fez, né. Eu acho que o espiritismo, não só é como o catolicismo também, porque a gente sabe que teve muito padre pedófilo, inclusive, mas eu acho que a religião tá perdendo um pouco a sua força, justamente por causa desses falsos profetas, esses falsos pastores. A gente tem que tomar muito cuidado e confiar desconfiando de todos. Comentem aqui sobre as viagens astrais de vocês, em sonho ou não, e a gente volta a falar sobre isso num próximo vídeo. Beijo grande, tchau!